salve salve família firmeza mais um videozão mano estamos aqui com um novo jogo de moto brasileira mano esse aqui tá top, ui qual é o nome do jogo? é o GTA Motovlog, aí a galera tá me criticando porque tu coloca o título de novo jogo mano, se não é novo jogo mano, porque eu tenho que colocar assim mano, senão o aplicativo que eu posto no vídeo aí ó, não permite, nossa mano um caminhão ali ó isso mesmo mano, esse aqui eu procurei o melhor jogo que vocês estavam procurando hein, a galera tava pedindo um GTA de caminhão e que tem um MT-07 mano, deu muito trabalho pra me achar esse jogo aqui mano, muito trabalho mesmo só MT-07 aqui ó, top, e muitos tava pedindo também com caminhão, então tá aí o caminhão ó, polícia aqui da Bahia dá atenção na viatura da Bahia aí ó, essa aqui tá top ó, aqui é da Bahia né, é da Bahia mano, a viatura da Bahia dessa aqui ó, se não for da Bahia, é de alguma cidade clonada da Bahia aí ó, olha só a Scania aqui ó, 113, como tá top tem aqui a MT-07 mano, e tem a CB, essa moto aqui mano, a CB-650F das novas, dá um liga ó, é só que top hein, elas tiram a CB-1000 mano, das novas hein, olha só como tá top, vocês estavam comentando muito, dizendo que queriam um GTA que tem a MT-07, elas me chamaram aí no Instagram, e muitos estavam falando também que queriam um GTA que tivesse um caminhão, então tá aí o caminhão galera, vou entrar aqui no caminhão pra vocês dar um liga como é que tá o caminhão mano, vou ensinar vocês aqui como é que ativa o modiclé, como é que pega o caminhão pega tudo certinho tá, vamos entrar aqui no caminhão, calma aí que tá, bora pessoal, entra no caminhão, aí ó, se você sentar no caminhão mano, com a câmera primeira pessoa, dá atenção, tem os braços no caminhão, olha só aí ó, olha só que louco mano, tá muito top mesmo, não vou andar com o caminhão velho, olha só a buzina aí ó, vamos pegar as motos aqui ó, o intuito do vídeo aqui é gravar com as motos tá, vamos pegar essa MT-07 aqui ó, como essa moto tá com o Ronco original mano, tá muito top, ó cortando giro, Ronco realista, vamos dar um rolezinho com ela aqui ó, Ronco realista ó, só o cano que faz, tem uma mala hein, a viatura aí, tem lombada ó, a lombada bem alta, vocês querem a lombada alta, a lombadona aí ó, topzera, olha o grauzão do MT-07, mano, baixa o jogo aí tá, mas eu não sei baixar o jogo, pelo link do seu canal, não sei o que, só olhar a descrição do vídeo com atenção, tá, eita, que fechada mano, olha a descrição do vídeo com atenção, tá, tem como baixa, instala o jogo certinho, pelo link do canal tá mano, olha a lombadita aí ó, o MT-07 aí ó, de chave, essa MT-07 aqui mano, é inversão limitada tá, tá muito top essa MT-07, eu acho o painel dela mais bonito mano, que ela é 09 tá, vamos pegar voltando aqui, acelerando forte o foguetão, vamos acelerando, ixi, olha os caras dando rolê, os caras dando rolê, os caras dando rolê, os caras dando rolê, os caras, os caras, ó, nossa mano, olha o cara tá aqui com que moto, quase foi que o Centro hein, não é foi que o Centro, aquela outra moto aqui, qual, uma 150 montadinha velho, ehehe, os caras dando rolê sem cap hein, olha o grauzão aí ó, vamos acelerar o foguetão ó, olha os caras cortando o giro, agora eu vou parar a moto aqui pra ensinar vocês como é que coloca os mod Cleo, as coisas assim tá, que a galera não tem dúvida, todo vídeo eu ensino colocar, só que a galera quer comentar antes de assistir o vídeo, tem um, se nem assiste o vídeo mano, aí complica a Bahia toda hein, vou ensinar vocês como é que esse mod Cleo tá vendo, vou mostrar pra vocês aqui na, tá vendo aqui a seta da MT-07, tá vendo aqui a seta da moto mano, coloca o seu dedo em cima da seta e arrasta ele assim pra baixo, pronto, só você vir aqui ó, veículo seletor tá, vamos ver a primeira moto, a primeira moto é a XJ6, muito louca, tem aqui a bike tá original, essa aqui é a 160, montadinha, top, aqui é a F800, só o cano, é a MT-07 tá, vamos pular aqui pra segunda parte de moto, moto do Polícia tá original, aqui é a Ronit do Rex, aqui é a CB650F da nova mano, moto do entregador, tá original, aqui é uma montadinha do Edgrau, e a última moto é a XT-660, vamos pegar aqui a meiota, pô não, eu peguei a XT, William, é que ativa a câmera da primeira pessoa mano, me ensina aí, por você ativar a câmera da primeira pessoa, é bem sim mano, coloca o seu dedo assim ó, coloca os seus dois dedos perto da cabeça do personagem, e vai arrastar seus dois dedos pra fora do da tela, sei lá assim ó, aí ó, foi, agora foi hein, agora ativou, dá atenção na XT mano, aqui XT top, ó o policial cortando giro velho, vamos pegar a meiota aqui ó, meiotão vermelha mano, aqui é sonho hein, vixi, o meiotão tá com ronco, meiotão com ronco de F800 em família, essa aqui tá top hein, XT com um motor de F800, segura hein, é a meiota F800 em, ó, tá top de uma moto com ronco de F800 em, acabei batendo aqui ó, acabei batendo, XT com ronco de F800, você já viu essa? essa aqui tá louca, vamos pegar outras motos diferentes agora hein, dá um ligue na três letras mano, a F800 em, ó que top aí ó, robôzão ó, com os ferros e tudo mais ó, ó o escapamento só o cano hein, aqui tá com nove polegadas hein, vamos pegar a F800 aqui ó, ó o ronco dessa moto mano, que insano hein, vamos acelerar a F8, nossa mano, que ronco é esse hein, pena que a câmera do motovolto dela tá um pouquinho bugada hein, tá um pouquinho torta a câmera ó, ó o grau, pensa que não é F800 top hein, o ronco da moto aqui mano, tá muito sempre, o ronco da moto aqui mano, tá sempre, eita, eita, mamãe, 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 de frente mano, de frente, de frente, de frente, de frente, que onda foi essa véi, rapaz, fiz a azar de agora hein, cortei de giro na frente da viatura, não deu em nada véi, já vi que eu tô com moral hein, tô com moral, é por isso que é da Bahia hein, lá achando que é assim, opa, segura, 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 eita, o foguetão derrapou, vamos deixar ele acontecendo aqui ó, vamos pegar outra moto diferente agora, vamos tá catando outro foguetão, olha só que top, tem carro modificado mano, tem som, tem caminhão, como eu mostrei pra vocês tá, tem autos carros modificados no jogo, dá uma atenção mano, no novo foguetão aqui ó, nova CB650F hein, essa aqui tá top hein, cara a moto tá chave demais hein, dá um ligue só véi, que não tá louco ó, ó só o escapão original ó, tá com, tá com a plaquinha Mercosul já ó, olha só que louco hein, vamos pegar esse foguetão aqui, bora pro rolê, bora pro rolê, tá com o ronco realista hein mano, ó o corte de giro, ó o corte de giro do fogueto, ó o corte de giro, tá com o mesmo ronco da Z800 hein, vamos acelerar o foguetão, aquele rolêzão chave, jogar um grau com essa moto aqui, ó o grauzão, tá top pro grau ela hein, vamos subir aqui ó, ó o painel da moto mano, vai ser no celular véi, tá top demais o painel da moto hein, tá top mesmo, vamos acelerar o foguetão sem dó, só marcha na boneca hein, moto levinha mano, dá pra isso véi, pilotagem não recomendada hein, ó que louca, fazendo aquelas curvinhas da hora, ó, a moto tá levinha, é pra isso véi, quando o piloto é bom, dá nisso aí ó, só grauzão, é o seguinte, vou parar a moto aqui ó, vou tá pegando outra moto diferente, vou tá mudando aqui o clima, foguetinho top aqui mano, essa XJ6 branca com a roda vermelha mano, essa aqui tá linda hein, essa tá linda mesmo, ó pra isso que XJ6 top, se você é fã da XJ6 ó, não perca tempo não, baixa seu jogo aí tá, o jogo aqui tá lá, já tá pesando 200 NB, tá um pouquinho pesado, mas tá top hein, vale a pena se esforçar mano, conseguir um pouquinho de memória no seu celular, e baixar isso aqui, que isso aqui tá top hein, ó só o XJão véi, só o cano que fala hein, ela tá só o cano, mas tá com aquele roncão top hein, ó o grauzão, ó a tocada chave na XJ6 ó, ó que XJão top mano, epa, 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 o modo grau dela tá um pouquinho tremendo, parece que tá com coronavírus a moto véi, começou a tremer toda ali, vamos ver aqui o foguetão ó, olha só que top ó, olha só que foguetão danada hein, vamos tá pegando agora outra moto diferente mano, pro vídeo não ficar muito longo, mostrando só uma moto só, tem essa montadinha aqui ó, que é uma 150 carburada montadinha ó, essa moto aqui é do Ed Grau, já tô de vários jogos com essa moto aqui já ó, essa aqui tá top hein, vamos parar ela aqui ó, vamos tá pegando outra moto diferente, vou mostrar pra vocês aqui ó, dá um real nela aqui ó, olha só que uma moto tá linda ó, olha esse carrinho aí mano, que top ó, dá um liga ó, ok, baixa o jogo aí mano, que tá bem top mesmo, tá completo isso aí hein, e aqui tá 160 mano, que top hein, com farol de milho e tudo mais, vamos pegar ela aqui ó, vamos ver se tá com o ronco realista, ó cortando em giro, tá top ela hein, só que tá com o ronco meio bugado, vou deixar ela aqui ó, então atenção, aqui é o caminhãozão modificado ó, caminhão top ó, vamos ver aqui os outros carros, dá um liga aqui na nova cor da F2S, ó só que textura top mano da moto, ó só a textura da moto, ó que top ó, corta de giro, ó só a F2S como tá top aí ó, se ligou? Aham, não tá muito louco essa moto hein, a F2S aqui tá top, todas as motos mano, tá bem realista, não perca tempo, tá, instala o jogo aí, dá um liga nesse paliozinho mano, como tá rebaixado, esse aqui tá top, dá atenção no porta-malas, vamos ver aqui outro carro modificado de novo, dá um liga nesse golzinho G2 mano, que golzinho top hein, vocês podem ver mano, o carro tá bem modificado, bem desturizado, ó pra isso aí, tem vários carros modificados, ó o somzão na mala aí ó, tem um jogo mano, que né, coloca um carro assim modificado, o jogo tá saindo toda hora tá, e esse aqui não tá saindo não, fala pra vocês, não tá saindo não tá, e ó só o gol tá raspando tudo, ó só pra isso aí, não faz aquele fogo mano, o jogo tá muito top tá, tem vários carros modificados, tem caminhão, tem molde, tem tudo hein, o jogo tá completo mesmo, é o maior vídeo pra vocês, já se for novo no canal aí, se inscreva tá, vou deixar o vídeo por aqui, tá com a minha, E aí